E hoje nós recebemos aqui na TV Erechim o presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Ale Dauzoto, que nos coloca a par do andamento dos trabalhos do Poder Legislativo. Acompanhe. Está aqui conosco no estúdio da TV Erechim o presidente do Poder Legislativo, Alessandro Dauzoto, e a gente vai conversar um pouquinho sobre os trabalhos que serão desempenhados durante este ano de 2022, um ano que promete ser bastante movimentado no cenário político e também no comércio. E a gente torce para que a pandemia dê realmente uma pausa para a gente pôr muitos projetos em ação e para que eles tenham bons resultados. A gente precisa antes passar pelo Poder Legislativo para que seja aprovado e para que a população de Erechim colha os frutos de todo esse trabalho que é feito lá no bastidor, que muitas vezes não é valorizado. Bem-vindo. Obrigado, Sandra, todas as pessoas que nos acompanham. Uma alegria, uma satisfação poder estar aqui, então, falando um pouco sobre o Poder Legislativo neste ano de 2022, como tu bem disseste. E esperamos que a pandemia nos dê uma folga, nos deixe trabalhar e fazer com que a cidade que vem em desenvolvimento continue assim e melhore ainda mais. Aqui na TV a gente faz essa entrevista sem máscara porque mantemos um distanciamento permitido. Fica essa observação para quem está assistindo. Ale, este ano você está à frente da Câmara de Vereadores, comandando os vereadores e tentando fazer o melhor para a população. Me fale um pouquinho como está sendo esse desafio já nos primeiros dias que já teve votações importantes. Com certeza, Sandra. Então, a gente tem a alegria de estar na presidência da Câmara, na direção, na mesa diretora, junto com a vereadora Sandra, que é a vice, o vereador Romildo, primeiro secretário, o Serginho, segundo secretário. Então, já tivemos duas sessões extraordinárias que aconteceram aí com quase 40 projetos já votados entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo com demandas aí para poder aumentar o serviço público para a comunidade, para fazer com que esse serviço seja de qualidade e as pessoas tenham, então, sendo atendidas as suas demandas. O que, muitas vezes, a gente sabe que não é no tempo que a gente gostaria, mas se faz com a maior agilidade possível. Com certeza. No ano anterior, a vereadora Ana esteve à frente do Poder Legislativo. Acredito que deixou bastante coisa organizada e que precisa ter uma sequência neste ano. A tua ideia é seguir a linha da vereadora Ana? Com certeza, Sandra. A gente tem a satisfação de ter trabalhado junto com a vereadora Ana. Ela iniciou diversos projetos que precisam ter continuidade e é o que nós faremos. Memorial Legislativo, algumas reformas estruturais na casa que eram necessárias, mas o principal intuito que eu vejo que a vereadora Ana conseguiu fazer foi aproximar a Câmara da Comunidade. E é isso que a gente vai fazer e vai zelar por fazer da melhor forma possível. E exemplo disso é, então, também valorizar a imprensa, aquela imprensa que é uma imprensa séria, uma imprensa que transmite a notícia com a verdade dos fatos. Então, é isso que a gente vai estar fazendo também na visita a diversas instituições, entidades, universidades, para fazer com que a comunidade tenha sentimento de pertencimento. Afinal, ali é a casa do povo e o povo tem que estar presente. A gente sabe que as pessoas têm as suas coisas na vida profissional, família, seu lazer, mas quem pode, que acompanhe o Poder Legislativo, que faça as suas cobranças, que saiba o que acontece, não precisa estar lá presencialmente. Hoje as redes sociais, site, YouTube, tudo é transmitido em tempo real e é isso que a gente quer, manter esse contato com a comunidade, aproximar mais ainda e valorizar a imprensa séria. Houve uma mudança dentro da Câmara de Vereadores e também dentro da TV Câmara. A jornalista Cristiane Roden passou para a Câmara de Vereadores como assessora e uma outra pessoa assume a TV Câmara. Por que essa mudança? Na verdade, Sandra, as composições da mesa diretora, ela tem a disposição de oito cargos, que são cargos de confiança, que são as pessoas que vão estar fazendo com que o funcionamento da Câmara ceder. E a diretoria de comunicação que assumiu a Cristiane Roden também foi uma indicação do MDB, que é quem no acordo tem o cargo. E na coordenação da TV Câmara até foi uma menina que foi nossa estagiária, a Milena Mesalira, que também vai fazer um grande trabalho, com certeza, que se dedica. Então, nesse sentido, vai ser um dos pontos que a gente mais vai estar incentivando, investindo e dando condições para a TV Câmara realizar um grande trabalho junto com a comunicação. Nós temos também o Juliano, que até me acompanha aqui hoje, que é o assessor de imprensa, porque a nossa ideia é dar transparência ao máximo dentro do tempo, melhorando aos poucos. Por exemplo, te cito, nós precisamos saber como é o trâmite legislativo. Hoje os vereadores sabem, a comunidade não sabe. Nós precisamos mostrar lá que o projeto vem do Poder Executivo, ele passa para a consultoria jurídica, ele passa pelas comissões da Câmara, onde os vereadores analisam, para depois ele ir para o plenário, para ser votado, para ser enviado ao Executivo, para virar a lei, para ser promulgado e ser sancionado. Então, a partir do momento que esse projeto chegar na Câmara de Vereadores, a gente já vai estar, então, achando uma forma de publicar ele na rede social, Facebook, Instagram, site, para que o quanto antes as pessoas saibam, possam se mobilizar e saber se esse projeto vai mudar na vida deles, se não vai, se é interessante acompanhar do início ao fim. Até para não incorrer em situações que a gente falou fora, e vai estar na pauta também, quando tu me questionar, faz parte também desse contexto. E eu já vou te fazer esse questionamento. Nos últimos dias de dezembro, foi aprovada uma lei que permite a venda de áreas verdes. Nós já ouvimos aqui o secretário de meio ambiente, o Cristiano Moreira, que fez as suas alegações. Já ouvimos o vereador Anacleto Zanella, acompanhado da coordenadora que está coordenando esse trabalho de não vender essas áreas verdes. E agora queremos ouvir o presidente do Poder Legislativo. Qual é a sua opinião e por que esse projeto foi aprovado tão rapidamente? Nesse mesmo sentido que eu te falei anteriormente. Então, de repente, não aconteceu da forma com que se gostaria, num contato maior com a comunidade. E então foi, na minha leitura, um equívoco de todos. Tanto do Poder Executivo em não ter provocado uma audiência pública, tanto do Poder Legislativo da mesma forma, e tanto da comunidade por não estar acompanhando a par e passo como a gente gostaria que fosse, ou, minimamente, nos seus interesses de saber o que se passa. O que eu penso? Diante do que eu te falo, sabendo o que iria acontecer, as pessoas poderiam estar presentes numa audiência pública ou num momento de participação popular para analisar essa área é interessante que venda, essa não é, essa é, enfim, e tentar chegar num comum acordo ali do que poderia ser vendido e o que não poderia. Agora, o secretário Cristiano é um técnico, ele conhece o município, ele está de longa data, ele também sabe das responsabilidades que ele pode enfrentar ali na frente com o Ministério Público, com legislação, e ele não estaria fazendo alguma coisa que fosse criar problema para o município e também para ele, para o governo, enfim. Faltou, então, no meu entendimento essa conversa, essa articulação e também tem que ver aí na situação futura se realmente no leilão que acontecerá essas áreas serão vendidas, se esses recursos entrarão. Nós, vereadores, temos que ficar em cima, fazer a fiscalização para que sejam aplicados, então, novamente em parques, em praças, que também é uma deficiência em muitos bairros do nosso município. Quanto à parte técnica, eu confesso, na minha lei guice, não sei se cumprem, todas as áreas cumprem a função de área verde. Quais cumprem a função de área verde? Porque também tem a situação que já é consolidada até pelo próprio Ministério Público que algumas áreas em outros locais elas têm que ser feito isso até para o município manter a... Porque não consegue dar conta de deixar limpo, de deixar seguro. Muitas pessoas cuidam e daí tem aquele sentimento de pertencimento, sabe? Então, nesse sentido, o município vai ter aí mais de 700 ou 800 áreas, 475, se não me falha a memória. Nesse primeiro momento, sim. Era 475, sobrou 81. Então, nessas 81, eu teria que fazer um ajuste aí para ver realmente as mais polêmicas ou aquelas que cumprem a função de área verde. Mas eu acredito que esse plano foi feito pela URI em 2014, 2011. 2011. 2011, né? Então, a URI, nossa renomada universidade, tem a alegria de ter estudado lá, me formado lá e o pessoal deve ter feito um trabalho de qualidade. Só o que faltou, então, foi apresentar esse trabalho, digamos assim, em uma audiência pública para as pessoas entenderem. Mas eu acredito que com bastante diálogo aí na frente vai ser resolvido e a gente espera que seja e que seja o melhor para a nossa comunidade. alguns vereadores até protocolaram um pedido para que esse momento ele dê uma pausa e que aconteça realmente essa audiência pública. Mas, o vereador presidente, qual é a sua posição? Essas áreas têm que ser vendidas ou a gente precisa rever realmente, de repente, não vender essas áreas? Não, eu acho que a gente tem que dialogar e tentar chegar a um acordo comum, como eu falei, né? Não sei se todas têm que ser vendidas, vamos analisar aquelas que está acontecendo o maior debate e se passar pelos técnicos e quem tem agora a caneta na mão para decidir isso também é o Poder Executivo. O processo legal, o processo legislativo, ele acabou acontecendo de uma forma perfeita. Certo. Então, eu também não posso, como presidente, querer ir lá na casa do vizinho que é o executivo e dizer, ah, não, vende. Eu posso chegar lá e já fiz isso e dizer, não, prefeito, vamos tentar conversar nessas situações e aí, dentro do fluxo legal, seguir o... a programação, né, do secretário, do Poder Executivo e se conseguir rever algumas áreas aí que seja feito nesse sentido. Essa semana também foi feito um repasse de 50 mil reais para a Força Voluntária. Esse repasse é bastante importante. Eu gostaria que você explicasse de que forma foi pensado nesse repasse e o porquê neste momento. Esse repasse se deu e quero aproveitar para agradecer a mesa diretora no recesso atendeu o nosso pedido e entendeu, né, que era necessário em virtude da estiagem na Secretaria de Agricultura. A gente participou de uma reunião com lideranças tanto dos pequenos agricultores quanto dos grandes agricultores e também das cooperativas e um entendimento era que o município estaria levando água para as comunidades pela falta e que caixas da água seriam muito importantes. Então, a gente pela proximidade com muitas pessoas da agricultura familiar a gente criou também uma frente parlamentar da agricultura familiar no ano passado hoje presidida pelo vereador Pezenato entendeu que junto com a Força Voluntária e Defesa Civil caixas da água de 5 mil litros para serem caixas volantes fariam a diferença nesse momento então a gente disponibilizou esse repasse foram adquiridas 20 caixas da água e elas estarão sendo entregues então nas comunidades ou nas residências propriedades onde tem o problema mais aprofundado sabe e aí depois quando resolver o problema de um vai para outro e assim vai e até acompanhei uma ou duas entregas e eu disse para o agricultor eu nem gostaria de estar aqui porque eu não queria que tivesse essa estiagem mas como está aqui o gesto que a Câmara pode fazer é isso e futuramente então vai estar guardado lá na Defesa Civil na Força Voluntária e se alguém precisar vai estar lá disponível para até que a sua necessidade seja suprida e depois retornando então são as caixas da água volante que estarão sempre auxiliando a comunidade na tarde de quinta-feira tivemos uma sessão ordinária onde foi aprovado o aumento para prefeito vice-prefeito vereadores e também a criação de novos cargos gostaria que tu falasse sobre isso o porquê desse aumento é importante nesse momento este aumento visto que a gente vive uma crise criada aí pela pandemia na verdade na verdade Sandra foi uma sessão extraordinária provocada pelo poder executivo e também não é um aumento é uma reposição da inflação que todas as categorias passam a questão da importância no meu entendimento e eu venho de uma uma formação política que me leva a crer que todo todas as pessoas que estão trabalhando merecem pelo menos a inflação porque a gente fala nos 10% mas no teu dia a dia tu vai no posto de combustível tu vai na farmácia tu vai no mercado tu tem que comprar o teu gás pagar a tua luz e vamos combinar que é muito mais do que isso e por serem cargos agentes políticos o pessoal daqui a pouco acha que é bastante e não vamos dizer que seja pouco mas em virtude de vir a 3 ou 4 legislaturas já sem ter essa reposição a gente também tem as nossas despesas a gente também está no dia a dia porque o vereador hoje ele está disponível para a comunidade 24 horas na sua grande maioria alguns e não quero falar mal dos meus colegas mas é o entendimento deles alguns vão somente na sessão outros são vereadores que estão de porta em porta visitando as pessoas levando problemas buscando auxiliar então nesse sentido também merecem essa valorização e a gente sabe que o momento que se vive é um momento difícil para todo mundo entretanto as responsabilidades que os vereadores têm nas suas opiniões e votos pode parecer que não é muito mas aqui você está me cobrando da área verde está me cobrando da reposição salarial está me cobrando tudo que passa ali vai mudar a vida das pessoas então a gente sabia disso quando foi disputar a eleição e a gente também sabe que tem que arcar com as consequências eu sempre digo que tudo tem ônus e tem o bônus mas que também é necessário ser revisto a motivação que leva porque muitos vereadores trabalham muito e se todos trabalhassem nesse mesmo sentido de atender a comunidade dar resposta e ver fiscalizar cobrar porque é o papel do vereador mobilizar a comunidade ouvir a comunidade nós não vamos conseguir atender todo mundo e também não vamos fazer obra porque não é o nosso papel mas a Câmara vem fazendo também diversas economias e repassando recursos apontando caminhos eu vou te dar dois exemplos da legislatura passada três em 2017 quando eu fui presidente a gente limpou a pauta numa fila oftalmológica de consultas e cirurgias com um milhão de reais então quem estava na fila passou e foi mais um milhão de reais para o Hospital Santa Terezinha também para auxiliar lá aí depois a gente conseguiu repassar três milhões de reais da sobra da Câmara para fazer o novo pronto-socorro do Santa Terezinha que poucas pessoas sabem mas foi destinação então das sobras da Câmara de vereadores que os vereadores podiam estar fazendo como faziam antigamente saiam fazer diária fazer cursinho enfim gastando daí sim gastando o dinheiro público com coisas que não dão retorno e também nesse último ano da legislatura foram mais de 10 milhões então que foi repassado para a comunidade seja para o projeto Sentinela seja para o novo Centro de Belas Artes seja para a compra de equipamentos para o próprio meio ambiente para fazer poda de árvores enfim SUSEP foi contemplado também diversas situações onde a Câmara de Vereadores através da sua economia conseguiu então fazer um repasse para o Poder Executivo então esses foram avanços que vieram acontecendo pelo diálogo pela harmonia pela independência entre os poderes porque a Câmara ela não pode travar o desenvolvimento da cidade ela tem que estar auxiliando o Poder Executivo nisso claro que também não pode fechar o olho tem que estar fiscalizando tem que estar em cima então eu acredito que nesse sentido essa reposição salarial ela não não vem a a criar tanto impacto quanto até porque se for fazer a questão de recursos não chega aí no final do ano não tem o número exato agora não vou expressar porque eu não sei mas é uma questão mínima que muitas vezes aí em outros momentos o pessoal teria ido fazer cursinho em Porto Alegre e feito desaparecer o dinheiro verdade venda da folha de pagamento para o Banrisul por que? a venda da folha para o Banrisul se dá porque quando tem a licitação é de 5 em 5 anos é de 5 anos o prazo então venceu o prazo foi feita uma licitação via Poder Executivo inclusive porque a pagadoria da Câmara ela ainda está no Poder Executivo devido a fatos do passado que não cabe nós comentar o Banrisul acabou por ganhar o leilão da folha então e destinou então esse valor foi 4,5 milhões de reais e destes uma porcentagem até dos servidores do Santa Terezinha a gente aprovou o projeto ontem 829 mil reais para que seja usado lá para seu custeio para melhorias enfim para o andamento do hospital outro assunto que não está em voga no momento mas eu tenho certeza que não vai demorar para os vereadores terem que discutir é a questão do urbano ano passado foi feito aqueles repasses que até então justificados que seriam que estariam dentro da lei mas o problema do transporte público ele vai estourar daqui a pouco e aí vereador vocês já começaram a pensar nessa questão do transporte público municipal? eu particularmente acho que ele já estourou tá bem disseste aí a situação do ano passado foi na verdade um reequilíbrio financeiro que nos primeiros projetos até acredito que não era necessário ter sido enviado para a Câmara de Vereadores enfim foi uma opção do prefeito eu até votei contra no primeiro projeto no segundo não estava na sessão e no terceiro fui favorável porque era um momento onde contemplava então idosos estudantes pessoas com deficiência que é uma pauta social que a gente defende pra mim o conceito faliu nesse modelo que está posto como é que nós vamos melhorar isso? essa é a pergunta que não tem fórmula mágica a cidade cresceu a cidade se espalhou a pandemia trouxe inúmeros aumentos no combustível a mão de obra se torna escassa muitas vezes porque a empresa também não tem condições de melhorar o salário ou a mão de obra pra manter o ônibus ali nas mecânicas pneu toda aquela questão também encareceu e a gente pensa e sugere claro que também não é dono da verdade que era o momento então de repensar a forma de dividir a cidade em três ou quatro partes de fazer licitações separadas ônibus menores pra poder então atender os anseios da comunidade nesse mesmo intuito também surgiram aplicativos surgiram as motinhas que não gasta muito e facilita a vida das pessoas e todo mundo quer gastar menos e ter a vida facilitada então é uma demanda que vai aparecer ali na frente que a gente vai ter que resolver e também sugestões vindas da comunidade são muito importantes só que como que vai ser quem tem que prestar o serviço é o poder público hoje a concessão está com a empresa Gaurama que usufruiu de estar fazendo isso por 60 anos que no primeiro momento agora que fez um contrato com uma outorga de um milhão por ano conseguiu pagar um ano tudo bem veio a pandemia sofreu assim como no Brasil todo e aí esse problema vai ser todas as cidades brasileiras que tem transporte público vão estar passando isso é verdade esse modal de transporte ele precisa ser pensado em questão mundial eu até diria com certeza com tanta tecnologia e mudanças hoje precisa ser reavaliado mesmo o senhor é a favor do turno único? sabe que conforme vai passando o tempo a gente vai amadurecendo e vai vendo que a vida demonstra caminhos eu na verdade aprendi com meus professores da da URI ali que eu não interessa o tempo que o cara trabalha desde que ele produza né sim mas a gente sabe que não é assim também que funciona no dia a dia na prática então eu sempre defendia se fosse ter o turno único e aqui podem até me crucificar alguns né mas eu acredito que como as pessoas já estão acostumadas com os horários de banco então eu sempre deixo esse questionamento por que não se faz então o horário de banco sabe faria seis horas mas no horário de banco daí ia pegar de manhã de meio dia de tarde e ia estar todo mundo contemplado o cara já sabe que no banco funciona assim a prefeitura o poder público ia funcionar assim mas aí a discussão ela não passa só por mim a gente vai na maioria para escolher eu acredito que dependendo do ritmo que se implementa na administração o turno único pode fazer acontecer se tu botar lá o turno que não seja turno único e o pessoal não tiver motivado não tiver com disposição de trabalhar não tem milagre também né então tem que fazer um equilíbrio de forças aí que o funcionário esteja motivado que para o serviço acontecer e tanto no turno único quanto no turno normal eu quero que os serviços aconteçam sabe então provou do turno único aí ver números positivos ver a opinião pública muitas vezes questionando então é uma equação delicada o que que tu vai fazer na Câmara Presidente seja mais objetivo também nós não podemos confrontar os poderes nós temos que ter a harmonia então nós vamos ter que ver o que que o Executivo vai fazer para ajustar na Câmara se o Executivo manter o turno único manteremos o turno único na Câmara se o Executivo fazer o turno normal vamos fazer o turno normal porque aí a pessoa vai ir na Câmara vai estar fechada a Prefeitura vai na Prefeitura vai estar fechada a Câmara então nós temos que tentar equilibrar essa equação turno único de 6 horas e criação de novos cargos essa matemática não fecha se os funcionários estão dando conta em 6 horas a gente não precisa criar novos cargos pelo menos no meu entendimento o senhor concorda? depende da situação porque foram criados novos cargos ali na reforma administrativa por exemplo e você criou uma diretoria de robótica para educação que é uma situação que passou da hora já né precisamos fazer com que essas nossas crianças desenvolvam nesse sentido foram criados também ali cargos para que se atendam ontem também a Visat a Vigilância da Saúde do Trabalhador que tinha o Sereste que era regional na verdade foi criada a estrutura então quando tu cria cargo e cria mais serviços aí é questionável né agora se for criar cargo eu vou concordar contigo porque criar cargo seu turno único para criar mais cargos estão dando conta agora se tiver mais condição de prestar serviços à comunidade eu acho legítimo presidente eu quero te agradecer por estar aqui para a gente conversar um pouquinho sobre a Câmara de Vereadores essa entidade tão importante no nosso município parabéns pelo teu trabalho sucesso neste ano que vai ser desafiador a gente está só começando tem muita coisa aí que vai acontecer no decorrer do ano e que as pessoas serão informadas através dos próprios representantes que estarão aqui sempre que necessário sucesso e vida longa e bons projetos aprovados muito obrigado obrigado pela oportunidade a gente está disponível para a TV Erechim para toda a comunidade que acompanhe o nosso trabalho critiquem quando tem que criticar sugiram e isso que é o importante essa aproximação esse diálogo as portas da Câmara estão abertas para a TV Erechim e um apelo que eu estou fazendo Sandra aonde eu estou indo se me permite antes de encerrar sabemos dos problemas que a nossa cidade tem mas a nossa cidade é muito bonita é muito boa de se viver e os problemas eles serão superados no dia a dia nossa cidade tem um potencial turístico um potencial gastronômico um potencial de beleza empresas naturais que não perde para muito lugar que os caras criaram toda uma estrutura e é isso que a gente tem que fazer então pelo que eu faço fale bem da nossa cidade convide as pessoas para vir conhecer a nossa cidade porque a nossa hotelaria hoje ela é obsoleta de quinta até segunda-feira que os representantes comerciais não estão mais a nossa gastronomia dá conta então é nesse sentido que a gente quer ver Erechim gerando renda gerando emprego e o dinheiro do turismo é um dinheiro limpo porque a estrutura do hotel já está aí a estrutura do restaurante já está aí então é isso que a gente tem que divulgar melhorar investir e dar apoio aos empreendedores do turismo em nossa cidade